E olha, um jovem de 20 anos morreu e outro de 25 ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito hoje de manhã em Aracatuba. A repórter Michele Bacelar tem as informações. Olá, Michele. Boa tarde, André. Boa tarde para você que acompanha a nossa programação neste sábado. É isso mesmo, segundo a polícia militar, os dois jovens seguiam de moto pela rua Marcílio Dias, que fica aqui na zona norte de Aracatuba, quando bateram em um poste de iluminação. Um deles, como você disse, o jovem de 20 anos, não resistiu ao impacto da batida e morreu no local. O outro foi socorrido e levado para a Santa Casa de Aracatuba. A assessoria de imprensa do hospital informou que ele está em observação e o quadro clínico dele é estável. A polícia só não sabe ainda, André, quem conduzia a moto no momento dessa batida, dessa colisão. É por isso que esse acidente está sendo investigado. A perícia esteve no local para fazer um laudo que deve apontar aí as causas dessa colisão fatal. E esse laudo deve ficar pronto nos próximos 30 dias. André, é preciso ter cuidado, né? Com certeza, Michele. Muito obrigada. Obrigada.